Um choro preso, uma ideia de arrependimento Esqueci todos os fundamentos Esqueci que sou menor, ruim, testicida Acho que eu mereço parar Levanta essa cabeça Começou a temporada de casa Quem fode, fode Quem não fode vai ficar em casa Porra, ela desce igual uma porra Que que chamou essa lura? 10 minutinhos de papo enfurado A garota quer tirar a roupa Acho que eu mereço Eu acho que eu vou botar dentro 10 pra meia-noite ouvindo o Tony Hawk Eu fundi ela no veneno Linda, cê é tão linda Eu fico até bestar contigo Parar de putar e não me chamar de amigo Eu sou ruindade, ela quer competir comigo Fala que me ama, que eu finge o que eu acredito Meia-noite, ela quer que isso seja igual antes Substância no refrigerante Oposição no jardim da saudade Ela quer vir pra casa mais tarde Ela quer saber toda a verdade No olhar dela esconde tanto sentimento Que eu não mentiria nem se quisesse Porra, ela desce igual uma porra Que que chamou essa lura? 10 minutinhos de papo enfurado A garota quer tirar a roupa Acho que eu mereço Eu acho que eu vou botar dentro 10 pra meia-noite ouvindo o Tony Hawk Eu fundi ela no veneno Linda, cê é tão linda Eu fico até bestar contigo Parar de putar e não me chamar de amigo Eu sou ruindade, ela quer competir comigo Fala que me ama, que eu finge o que eu acredito Porra, amor Eu vou botar dentro Obrigado.